Música Horas de amor, tempo breve Amor lindo irmão do vento Tempo que nunca se escreve Porque dura um só momento Música Amaste alma envelhecida Crendo e amando envelheceste Foi um minuto de vida Com todo o tempo que vivei Foi um minuto de vida Todo o tempo que vivei Isso está toda alegria A vida fogaz e ligeira Cerno maluco e vida Posso ver se a vida inteira Música Horas de amor, tempo breve Amor lindo irmão do vento Tempo que nunca se escreve Porque dura um só momento Música 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 Música